Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal. Este quadro aqui que a gente vai começar hoje é um quadro novo que vocês estão pedindo há bastante tempo aqui para a gente falar de outros eventos fora UFC. E hoje a gente vai começar esse quadro aqui que vai ficar no ar agora toda quinta-feira, então toda quinta-feira a gente vai estar por aqui para trazer para vocês os eventos que vão ocorrer no final de semana fora UFC. Tirando UFC, tudo que vai rolar a gente vai trazer por aqui e para me ajudar nesse quadro aqui, diretamente lá do Knockout Cast, meu amigo André G, ele que entende tudo, é uma enciclopédia aí do MMA, sabe tudo dos eventos fora do UFC e também do UFC e vai me ajudar por aqui. André, seja bem-vindo novamente aqui ao canal Knockout, André G. Poxa, eu que agradeço aí, cara, o convite, fico muito feliz e vamos lá falar um pouquinho desses eventos que às vezes o pessoal deixa de lado, mas que geralmente trazem bom entretenimento e boas lutas. Então André, o que a gente vai ter de bom aí para esse final de semana? A gente tem esse UFC que está bem fraquinho da Michelle Waterson com a Angela Hill, mas tem evento grande aí do Bellator, né André? Pois é, cara, essa é uma semana que a gente vai estar recheado de lutas para a gente poder assistir. Os principais são os dois eventos do Bellator, né, o Bellator vai vir aí com o evento de número 245, nessa sexta-feira, a gente vai ter a luta principal deles, de outro partido contra o Phil Davis, uma reedição de uma luta que já aconteceu no UFC alguns anos atrás, né, essa revanche entre eles, uma luta bem interessante. E é aquela coisa, né, cara, quem vencer já fica ali muito próximo do cinturão, né, da disputa de cinturão aí nessa categoria dos meios pesados. Acabou de vencer, né, o rapaz acabou, o Vadim Lenkov acabou de vencer, isso, acabou de vencer o Ryan Baber, então já pode sair daí o próximo desafiante. Vale a pena ficar ligado nesse evento. É, esse card aí que tem também a Cats Engano, vai estar estreando, tem o Ed Hunt, que é um lutador aí que é uma promessa, né André? Então, Rafael Carvalho também vai estar lutando nesse evento, então é um evento bem legal, né? Com certeza, cara, e esses, todos esses nomes são nomes que valem a pena a gente ficar ligado, assistir às lutas deles, né, Rafael Carvalho foi ex-campeão do Bellator, o Red Ruff, é um dos maiores prospectos aí, né, vindo do wrestling, e a gente também tem o Tyrell Cortuny, é um cara que vem também do wrestling, muito forte, dos principais prospectos dos pesos pesados hoje em dia, então esse evento do início ao fim vale a gente ficar de olho aberto aí e prestando bastante atenção. Mas não é só esse o Bellator do final de semana, né, a gente vai ter um outro evento também no sábado, mais uma etapa desse GP dos pesos penas que vem desde o ano passado, então é luta por cinturão, Juan Archuleta versus Pat Mix. Pat Mix é um lutador invicto, Juan Archuleta, 24 vitórias, somente duas derrotas na carreira, são dois lutadores muito bons, então promessa de luta aí, muito movimentada pra todo mundo assistir, então não dá pra perder, Zé. É, eu tô bem na expectativa também aí pra ver a luta do Neyman Grace, ele que tá voltando aí depois de ter enfrentado o Rohr McDonald, e o John Fit também é o outro aí que pegou o Rohr McDonald recentemente, então essa luta aí, apesar de serem dois lutadores que o pessoal considera como amarrões, é um combate aí que eu tô na expectativa, André Gê. Com certeza, cara, outra luta que vale muito a pena, né, e também a noite de estreia, Alice Carmuch, é outra menina que vem do UFC e faz a sua estreia no Bellator nesse sábado, então, poxa, mais um evento onde a gente vai ter muita gente bacana pra acompanhar. Olha, agora que a gente já falou de Bellator, dois eventos bem legais, a gente também vai ter opção na sexta-feira, cara. Começando na madrugada, né, pra quem não sabe, já é uma tradição, o One FC, ele sempre faz seus eventos na madrugada de quinta pra sexta-feira, e esses eventos estão sempre disponíveis no YouTube, você pode assistir ao vivo, então pode ver o gravado, né. Só que nesse momento, pós-pandemia, o One FC, ele tá focando mais nos seus eventos de Muay Thai. Então, esse evento dessa semana, muito Muay Thai, certo, o MMA fica um pouco de lado durante a manhã da sexta, porque na noite a gente vai ter o LFA 91, esse evento daí vai ter uma luta interessante, que é o Shid Nokuane, lutador que passou por Bellator, já foi, inclusive, campeão de um dos eventos que deram origem ao LFA, né, que era o RFA, então é um cara que vale a pena a gente ficar ligado, vai pegar uma luta contra o Christian Torres, lutador paraguaio, então é isso aí, cara, mais um evento bacana aí pra essa noite de sexta-feira. Fora Bellator e fora esse evento aí do One também, o LFA, tem mais alguma coisa que vale a gente ficar ligado aí, André? Cara, tem sim. Olha, a outra opção que a gente vai ter, não é bem MMA, é aquele box sem luvas, né, o Bare Knuckle FC, ele tá de volta e com algumas estrelas que passaram pelo UFC. Tem lá o Thiago Pitbull, Thiago Alves, né, lá atrás disputou o cinturão com o George St. Pierre, ele vai lutar contra o Julian Lane, aquele cara que ficou famoso no Tuf, né, pelo Let me bang, bro, let me bang. A gente também vai ter o Hector Lombard, ele que veio com aquela festa de ser o lutador, abateu o Anderson Silva e não virou dentro do UFC, vai pegar o Kendall Groove, que também é o Die Spider, né, então teremos aí essas lutas no Bare Knuckle, acontece nesse ano, e com isso a gente já pode fechar a semana do MMA. Valeu, então, André Gê, muito obrigado aí, novamente, pela ajuda, pela parceria, a gente vai estar junto agora aqui nesse quadro toda quinta-feira e também toda terça-feira você vai estar por aqui no Nocautcast e também no Palpitão. Muito obrigado, hein, André? Poxa, eu que agradeço novamente, Zé. Então, a partir dessa semana, a gente toda semana vai falar aqui um pouquinho dos eventos do MMA, espero que o pessoal goste e acompanhe do quadro e deixe as sugestões aqui também nos comentários. Um abraço, pessoal, e até a próxima! Valeu, grande abraço aí para todos, a gente volta logo mais com outro vídeo aqui no canal Nocaut. Antes de sair, não esquece de deixar o like, também de se inscrever, grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho